A primeira, é claro, que é bonjour e au revoir. Então, vocês já estão vendo que eu estou burlando as minhas 20 palavras e expressões. Aqui já viraram duas. E quer queira, quer não, você vai precisar usar isso. Bonjour significa oi. Então, é impossível você começar uma conversa, uma interação em francês, sem você cumprimentar a pessoa. Não faça isso. Não chegue e fale diretão. Eu quero um pãozinho. Não faça isso, porque os franceses vão ficar incomodados com você. Então, você precisa começar cumprimentando a pessoa. O bonjour eu coloquei aqui, porque é o que a gente usa a maior parte do tempo. É claro que existe a opção bonsoir, para o momento da noite também. Mas, a gente usa muito mais o bonjour. Então, se você usar o bonjour, usou o bonjour em outro contexto, sei lá, à noite, não tem problema. O que teria problema é você chegar e começar a interagir com uma pessoa, sem falar oi para essa pessoa. De car? Agora, bonjour. Situação formal, situação informal, é o bonjour que você vai usar. E eu coloquei um mini diálogo aqui, para a gente já treinar. O primeiro pequeno diálogo é esse aqui, ó. Está escrito aqui, ó. No finalzinho dessa parte do bonjour. Então, agora você vai ter a oportunidade de escutar a minha pronúncia. Eu escutar a minha pronúncia. Você vai se abrir aos sons da língua francesa. Vai perceber aquilo que você falaria de uma forma diferente de mim. Então, vamos lá, que é uma ótima forma de você treinar. Bonjour, Ana. Tu va bien? Bonjour, madame. Je vais bien. Et vous? Aqui a gente tem uma situação bem interessante para a gente analisar. E olha, eu falei que a live de hoje é uma live de conteúdo raiz. Falei que nessa aula eu vou sem medo de ser feliz na entrega desse conteúdo. Então, é uma aula que eu vou esmiuçar várias coisas. Eu criei esse pequeno diálogo de propósito, para dar um nó na sua cabeça. Quem aqui está achando estranho que um personagem falou Bonjour, Ana. Tu va bien? E a outra personagem fala Je vais bien et vous? Uma personagem chegou e falou Bonjour, Ana. Tu va bien? E a outra personagem respondeu Bonjour, madame. Oui. Et vous? Aliás, eu esqueci de ser isso. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien. Et vous? Et vous? Opa! Me deu um nó na cabeça. Existe em francês uma diferença entre o francês formal e o francês informal. Se você ficou na dúvida de por que a Elisa usou esses dois na mesma estruturazinha, ó, o Samuel está falando. Je pense que c'est étrange. Acho que tem um erro. Acho que é uma pegadinha da Elisa. Ah, a Marjorie também está achando estranho. Vamos entender se isso é normal ou não. Então, primeiro, não é um erro da Elisa. É normal. Isso pode acontecer. É frequente? É frequente. Mas não é assim que você deve se comunicar. Se uma pessoa fala tu, você, em geral, vai poder usar tu também com a pessoa. Mas em algumas circunstâncias, não. Então, eu quero que você preste atenção em um detalhe importantérrimo. Não basta você conhecer palavras em francês. Não basta você decorar as regras do francês. Você precisa se abrir à cultura francófona. A cultura da língua francesa. Entender a lógica, como pensam os franceses. Para que você comece a pensar dessa forma também. Ao fazer isso, vai fazer uma baita de uma diferença na sua capacidade de comunicativa. Na sua capacidade de falar fluentemente o francês. Estou vendo aqui, ó. Muita gente achou estranho. Mas eu vou provar para você que isso é normal. Imagine que a nossa personagem, a tal da Ana, seja uma criança ou uma adolescente falando com uma professora, por exemplo. É absolutamente normal que a professora fale tu e a Ana responda vous. Porque há um nível hierárquico, a gente pode chamar isso assim, um nível hierárquico diferente entre as duas pessoas. Isso pode parecer muito estranho para a cabeça de um brasileiro ou de uma brasileira, onde nós temos uma informalidade normal nas relações. Mas em francês isso pode acontecer. Poderia acontecer também se é uma estagiária. E aqui não seria assim, né? Porque se de repente a chefe ou a pessoa que é superior a ela a trata de uma forma mais comum, ela pode ainda querer mostrar para a chefe ou para essa outra pessoa que ela tem um respeito imenso por ela. Então uma pessoa pode usar o tu e a outra usar o vou. Jacira está falando exato. É como se a pessoa estivesse a falar com o chefe. Pode ser? Pode ser sim, Jacira. Você está entendendo que não basta você aprender palavras soltas? Você poderia pegar qualquer aula com qualquer professor te explicando quais são as 20 palavras. Mas aqui eu mostro para você o que de fato vai fazer a diferença. Eu vou fazer você começar a pensar como um francófono, como um francês, um belga, um canadense, um suíço, para que você tenha a habilidade e a autonomia para você se comunicar. Samuel está falando que está funcionando, que está entendendo. Então vamos dar um passo a mais no nosso primeiro slide ainda. Voltando aqui. Nós temos a outra expressão, que é a expressão au revoir. Os franceses dão muita importância para a chegada e para a saída. Então, te cumprimentou na hora de chegar? Não esqueça de cumprimentar na hora de ir embora também. Au revoir, au revoir. Eu estou vendo que eu estou com um problema no meu F, no meu teclado. Não sei se vocês estão reparando, mas tem vários Fs que sumiram aqui do meu texto. Au revoir é a forma mais corriqueira de você se despedir. Também pode ser usado numa situação formal ou em uma situação informal. Eu simplesmente posso dizer au revoir, au revoir para uma pessoa que eu trato com respeito, para uma pessoa que é o meu melhor amigo e que não quer dizer que eu não trate com respeito, mas que eu trate de uma forma mais corriqueira. Então, simplesmente pode dizer au revoir, au revoir. Então, a primeira coisa é bonjour. Eu preciso fazer esse arranhadinho aqui na garganta. Bonjour, bonjour, bonjour. Perceba que você não vai ler todas as letras que estão escritas na palavra, apenas algumas delas. Bonjour e para você se despedir, au revoir. Bonjour, au revoir. Quer ganhar pontos com um francês, suíço, belga, canadense de partida? Comece uma conversa com bonjour, termine a conversa ao se despedir com au revoir. E o au revoir eu quero que você perceba. Eu não falo au revoir, au revoir. Eu meio que corto esse primeiro e e eu falo au revoir, au revoir, au revoir. Tudo junto. Faça um gesto comigo, porque o gesto vai te ajudar a dizer isso de uma forma mais fluida. Au revoir. Sei lá, qualquer gesto. Au revoir, au revoir, au revoir. A Helenice escreveu aqui no chat do YouTube, au revoir. É uma boa forma de vocês começarem a se aproximar da pronúncia da língua francesa, buscar como você escreveria esse som, ok? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL